A Polónia perdeu 3 a 0 com a Colômbia e ficou afastada dos oitavos de final. Os colombianos marcaram a fechar a primeira parte com um golo de Mina e voltaram a pôr a bola dentro da baliza do adversário aos 70 por Falcão e aos 75 por Quadrado. Com este resultado, Japão, Colômbia e Senegal deixam em aberto para quinta-feira as decisões do Grupo H.